E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Antes de mais nada, quero agradecer a Deus aí por estar cada dia mais me proporcionando momentos aí no tal do youtuber e de vocês estar curtindo, interagindo e assistindo nossos vídeos aí. Convido vocês para estar indo lá no vídeo de domingo e assistindo o vídeo de domingo, pois lá no vídeo de domingo nós já ultrapassamos as 2.600 visualizações, graças a Deus, somente num vídeo. Graças a Deus nós temos vários vídeos aí que vem tendo repercussão bem grande e tudo que eu sei, não é eu que sei, tudo que a gente faz é sabedoria que vem de Deus. Se não é Deus na nossa vida, a gente não conseguiria fazer nada aí. Deus coloca as pessoas certas em nosso caminho para nos levar aonde Ele deseja. Nós somos apenas ferramentas para estar trabalhando aqui em cima para o Senhor, certo? Então, pessoal, quero agradecer também a um comentário de um seguidor nosso aí, de um inscrito nosso. E ele fez a seguinte pergunta. Silas Custódio. A pergunta dele foi a seguinte. A minha motinho... Melhor, a motinho... Ou melhor, a motinha. A motinha do meu filho, quando ela esquenta, ela fica morrendo e fraca. O que pode ser? Então, Silas, muito obrigado pelo comentário, certo? E esse vídeo vai para ti e para todos os outros que estão aí no canal, certo? Nós temos aí uma mini joguzinha. Tem vários vídeos dessa joguzinha no canal. Não vai ser a última vez e também não é a primeira vez que ela vai estar aparecendo aí para vocês, certo? Em nome de Jesus. Essa motinha, ela tem um motor 49 cilindradas, dois tempos. E no comentário dele, ele disse que a motinha dele esquenta... Vamos lá de novo. A motinha do meu filho, quando ela esquenta, ela fica morrendo e fraca. Todo o problema tem uma causa. Quando a gente não acha a causa do problema, não se acha problema e não se acha solução. No canal Oficina GTI tem diversos vídeos para estar ajudando vocês. É só vocês estarem assistindo. Então, vamos por etapas. Quando ela esquenta, ela morre. E fica fraca. Quando isso acontece, existe uma sequência de fatores que pode estar relacionado com isso aí. A mecânica, ela é uma ciência exata. Cada problema, ele tem um defeito. Se a gente não achar o defeito, a gente não acha o problema. Vou citar alguns dos que podem estar acontecendo. Primeiramente, ela pode estar dando uma perca de combustível. Pô, mas como assim uma perca de combustível? Se o tanque está cheio. Esse tanque, ele pode estar cheio, mas por A ou mais B, ele pode estar dando uma perca de ar combustível lá dentro do carburador. Para se chegar até lá dentro do carburador, tem que verificar o sistema desde o tanque até lá embaixo. Qualquer sujeira, qualquer obstrução, qualquer perca de regulagem ou qualquer mal regulagem vai dar esse problema. Segunda questão, ela pode estar aquecendo. Como que ela pode vir a aquecer? Ela pode vir a aquecer por diversas maneiras. Entre ela, pela mistura do óleo. Até se possível, comente aí no vídeo. Tenho certeza que vai estar assistindo. Se tu faz a mistura a óleo. 99% essa mistura é feita a óleo. Se ela não for feita a óleo, pode ser qualquer outro problema também. Porém, quando a gente faz um percentual não exato, a gente tem esse problema. E todo aquecimento vai haver uma perca de potência. Existem muitos mitos e lendas em motinhos e nos dias de hoje. Muitos falam que perda de aquecimento é bobina. Só que isso vem lá de trás dos veículos refrigerados a ar. Quando se tinha um problema de bobina. Só que não era lá na bobina também o problema. Às vezes o pessoal mecânico vai lá e começa a trocar uma bobina, ou até um entusiasta, duas bobinas, três bobinas, 50 bobinas e o veículo tem que andar de tampa aberta para andar bem, para não desligar tanto. Consequentemente, o pessoal só sabe substituir bobina. Nesse sistema não existe substituição de bobina. Bobina, eu vou fazer um vídeo até específico de bobina para vocês. Então verifiquem a mistura do combustível. Se o combustível estiver errado, vai haver essa perca de potência. Outra questão, a parte de embriagem. Muitas vezes a parte de embriagem também leva a essa causa, ou essa avaria, ou a esse problema. Por quê? A embriagem, quando ela superaquece, automaticamente ela perde a eficiência. Porque ela perde de tracionar. A embriagem nada mais é um sistema de acoplação, seja por mecânico, através do cabo, ou no caso das motinhas, por centrífuga, por rotação, por inércia, por movimentação, ou por deslocamento do núcleo. E aí, automaticamente, quando essa embriagem aquecer, vai dar perda de potência. Vai estar acelerando e ela não vai render, vai ficar fraca. Vou fazer um vídeo pra vocês aí, que muitas vezes o pessoal vai lá e compra uma embriagem zero, e coloca na motinho, e não arranca que nem as que a gente tem aí no canal Oficina GTI. Porque a mecânica, principalmente no dois tempos, ela tem que ser muito bem feita. Não sou o melhor cara pra fazer mecânica. Eu sempre digo o seguinte, a gente não deve usar pessoas como exemplo. Se a gente vai usar alguma coisa como exemplo, a gente deve usar Deus. Pois Deus, ele é perfeito. E toda pessoa, toda pessoa, ela é falha. Pode ser falha em qualquer questão. Então, quando a gente usa Deus como exemplo, a gente tem sucesso em tudo na vida. Então, não use, ou melhor, não me use como exemplo, como o cara que faz. Mas eu tento passar pra vocês, o que eu faço na oficina para extrair o resultado que vocês vêem. Essa motinha especificamente tem vídeo de eu andando nessa motinha. Eu tenho 1,83m e 105kg. E essa motinha, ela não tem caixa de redução. Se vocês entrarem nos vídeos pra trás aí, vão ver que eu estou andando nessa motoca de boa. Eu não fiz um top speed dela, uma velocidade final pra nós ver. Mas, ela anda bem. Então, esses são alguns dos possíveis defeitos. Pode ter muitos outros. Então, o que eu aconselho num caso desse? Vai por sequência. Quem não tem conhecimento em mecânica, tem que ir por eliminatórias. Ou seja, se não sabe fazer uma caboração, entre no canal. Aí, o canal tem vários vídeos. Não é um nem dois. Tem vários vídeos. Estamos lá com quase 2 mil vídeos, graças a Deus, aí no canal. Então, entre lá. Procure os vídeos que vocês vão achar como fazer uma caboração. Vá a parte de ignição das matinhas. Eu ainda não fiz pra vocês aí uma playlist. Pois eu não tenho tempo. Eu sou, que nem eu sempre digo, mecânico. Eu não sou um youtuber. O dia que eu me tornar um youtuber, aí sim eu vou conseguir tempo para fazer essas questões todas pra vocês. porque muitas vezes o pessoal acha que fazer vídeo é fácil e não é nada fácil. É 20, 30, 40 minutos, 1 minuto, 1 hora, mas perde tempo. E a gente tem que focar nas nossas coisas primeiro. Mas o canal tá aí pra ajudar. É só entrar nos vídeos. Vai ter vídeo de caboração, vai ter vídeo de ignição, vai ter vídeo de embriagem. Muitos vídeos. Mais de 5 vídeos, 10 vídeos, tem vídeo aí pra vocês entrar e olhar. Preste atenção como a gente faz cada serviço. Muitas vezes o pessoal quer tirar um cabrador desse aqui e quer que eu mostre ele inteiro pra vocês e faça o serviço inteiro de um cabrador desse. Um cabrador desse, ele tem centenas, dezenas, talvez, formas de se fazer. Funcionar qualquer jeito vai funcionar. Porém, da maneira correta, nem sempre. O dois tempos, ele não funciona se não for 100%. Pode até ligar. Porém, fica fraco, fica incomodando e dando tudo mais. Quando te pega um dois tempos 100% qualificado, é de assustar. Em nome de Jesus, eu quero ver se esse ano aí eu consigo focar em mais vídeos pra vocês e mostrar o potencial que tem um motorzinho desse e entre outros aí. Só que pra isso a gente precisa de tempo e também de dinheiro. E pra se ter de dinheiro, só se tem uma forma que funciona. Funciona, não tem outra maneira. É o que? É trabalhando. Se a gente não trabalhar, a gente não tem dinheiro. Às vezes até mesmo no vídeo, pessoal. Às vezes tem muitos canais aí, grande aí, que o pessoal diz que as pessoas não fazem nada. Que o cara só faz vídeo. Só que vídeo também é um trabalho. Tudo que a gente se dedica com seriedade, com fé, foco e objetivo, é trabalho. Então, seja o que for, pra gente conseguir tempo, a gente tem que fazer aí as coisas acontecer. Certo? Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pra nós. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau.